Boquecer baica chifruda? Azul escurosi, azul escurosi, ya, ya, ya. Sou eu mesma. Quem quer saber? Azul escurosi, escutar criatura dizer que baica chifruda, ser baica muito idiota fedorenta. Azul escurosi, azul escurosi, ya, ya, ya. Quem disse isso vai levar uma chifrada das grandes. Ela dizer isso. Azul escurosi, azul escurosi, ya, ya, ya. Azul silla, azul silla, azul silla. Ela parece ser muito cabeça oca para ter dito isso. Azul escurosi, ya, 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 ya. Gravar áudio probando. Azul escurosi, azul escurosi, ya, ya, ya. Baica chifruda, ser baica idiota fedorenta. Azul escurosi, ya, 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 ya. Eu se fosse boque metia uma chifrada nessa criatura idiota. Azul escurosi, azul escurosi, ya, 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 ya. Isso parece um tanto suspeito. Mas foda-se. Ela vai levar uma chifrada. Prontinho. Quero ver você me chamar-te vaca idiota e fedorenta de novo. Essa vaca tonta acreditar mesmo nisso. Azul escurosi, ya, azul escurosi, ya, ya, ya. Ah, é? Você também vai levar uma chifrada. Azul escurosi, ya, 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 ya. Mh! Mh! Obrigado.